Tchau, tchau. Eu nem sei quem que é, quem que é o dono desse carro aqui? É o Pablito. Quem que é o dono desse carro, eu falei? Ah é? Bora pedir o resgate, então, de um milhão. Com quem que você mexer, eu vou te mostrar quem você mexer, eu não quero carro. Cara, é que é o seguinte, esse aqui é meu serviço, cara. É meu serviço, desculpa, sabe? Mas é meu serviço, eu tenho que fazer isso, não consigo comprar as coisas. Eu vou lá trocar a cor desse carro aqui. Faz assim, ó. Ó, conta o que você tá disposto a pagar agora, pra me devolver ele agora pra você. Cadê o dinheiro? Mandei, tá aí na tua conta. É, achei que você ia passar pra mim, cara. Eu vou mandar a localização pra você vir aqui. E aí? E onde você tava mandando conversar? Depende, conversar de quê? Vai conversar. O que você quer conversar? Sobre trabalho, você tava procurando trabalho? Tô mesmo, ué. Não, caralho, vamos conversar, eu sei. Que tipo de trabalho seria? Depende, você tá procurando que tipo de trabalho? Eu consigo arrumar qualquer coisa pra você. Vem aqui, cara, vem aqui. Você tá me ouvindo? Desce do carro. Sabia que você... Eu sabia, cara. Você pintou meu carro de... De... De rosa, né? É pra ficar mais bonito, cara. É, você pintou meu carro de rosa, né? Ó, o negócio vai ser o seguinte, então. Eu vou ficar com o teu carro, entendeu? Vou te dar uma hora. E aí você me traz um cacá limpinho aqui na minha mão, entendeu? E aí eu te devolvo o teu carro e deixo você sair vivo. Vou pegar emprestado. Se você não devolver, se você não me pagar um cacá, eu vou ficar com o teu carro, vou vender ele e ainda vou atrás do C. Você tá me ouvindo? Dá licença, Pablito. Dá licença, rapidinho. Eu tô te ouvindo. Olha pra cá, meu lindo. Olha pra cá. Eu vou devolver. Eu vou pegar emprestado ali com o meu parceiro. Olha pra mim. Tô pegando aqui emprestado, cara. Já tô colando aí. Você tá colando já? É, ué. Que é rápido, maluca. Que é rápido. Gente, você tá colando lá no mesmo lugar? É, tô chegando. Colando no mesmo lugar, rapaz. Colando no mesmo lugar? Vai ver o mesmo lugar que eu vou colar. Não vou com esse carro, não. Só vou perder esse carro ainda. Vou pegar outra aqui. Deixa eu guardar essa G7 Cross. Tirar um... Monza, será? Não dá, tá pra fora já. Vamos de Raiden. Cara, eu vou tentar armar uma pra esse cara. Vou tentar armar uma pra esse cara. Cadê a delegacia? Dá pra tentar armar uma pra esse cara. Carrecai elétrico, mas é uma bosta, hein? Mas é bom de arrancada. Será, rapaziada? Eu consigo armar uma pra ele? Será? Oba, tentar falar com a polícia, rapaz. Arma uma pra ele. Tentar armar uma pra ele. Oba! Vocês são polícia? Não, eu sou médico. É, mas é mecânico. Ignorância da porra. Tô brincando. Mas é mecânico. Quem? Tem mais policial aí? Não, tão trocando tiro. E aquele lá atrás é quem? Vamos fazer o carro aqui. Aquele ali atrás é quem? É o Pedro. Vocês é PM mesmo? Sim, cara. Então, cara, é o sexto que vai me salvar. Ó, tem um cara me subornando. Quem? Você entendeu? Um cara. Quem? E eu descobri... Calma, eu descobri que esse cara aí, ele é chefe de uma família. Você tá me entendendo? E ele me deu... Ele tá me subornando. Eu só pensava que família tinha só familiar. Cara, você me entendeu? Ele é corrupto. Ele mexe com... Ele gira dinheiro aí do jeito ilegal. Tá me entendendo? É o Lula aí, ó. Tá falando do Lula, cara? Aí, cara, ele tá me subornando. Ele quer um cacá. Então, eu tive a ideia de vir aqui, pedir ajuda pra polícia, pra armar uma emboscada pra ele, que ele vai estar com cheio de armamento. Eu não sei o nome dele. Ué. Cara, como é que você sabe o nome do cara, cara? E ele é muito esperto, rapaz. Mas eu tô tentando... Onde é que ele convive normalmente? Qual o habitat natural dele? Favela. Dragão, terra. Favela. Tem bem assim que aqui. Calma aí, cara, que a favela é... Fica onde? Ela fica localizada em que monumento aqui da cidade? Barragem, barragem, represa, caixa d'água, britadeira, atrás da cadeia. Ouvi falar... Ouvi falar que ele é da milícia, cara. Então, né, favela. Então, né, favela. Você tá se contradizendo, cara. Tá tudo errado. Cara, você tá me entendendo, né? Que eu nunca fui lá na residência do cidadão, você entendeu? Cara, o cara tá me lembrando do cara, onde é que ele fica? Não, não, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão... Quem acha o caro, a gente sabe nem quem é direito. Vocês ficam de tocaia. Na hora que vocês vão ver que eles vão estar com armamento pesado, aí vocês entram e vai passando. Eu vou falar uma coisa. Quando você for procurar esse tipo de coisa, sabe o que você fala? Vai, Giki, hein? Quem quer, quem quer. Ó, faz assim, ó. Tu tenta vir aqui... Aí, ele tá me ligando, cara. Tá muito trocante. Aí, a Giki vai dar... Oba! Ah, Lose, chegou já? Então, eu tô pegando dinheiro aqui que o cara que vai emprestar e eu já vou passar pra você, cara. Rapidão. Ah, não, beleza. Eu tô aqui esperando. Você vai vir aqui? É. Beleza, então. Tô esperando aqui, hein? Nós não podemos nem tocar, ô. Cara, velho, ele vai me matar, cara. Vocês têm que me ajudar. Aí, tem um cara que dá dica aí. Eu vou chamar ele aqui. Chama ele aí, manda ele vir aqui na dele. Tchama, 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 tchama. Você vai ter que ter alguma característica, cara. Você conhece o cara mais tabacado que tem que ter isso. Ai, cara, ele é da... Ele... Ai, cara, ele... Eu sabia até agora há pouco, rapaz. Calma aí, te olhar nos marcos. O cara é zero onda mecânica. Zero onda mecânica não, rapaz. Ele é zero onda de outra coisa. Calma aí. O Giki tá vindo aí. O Giki tá vindo aí. Ô, me empresta a roupa de novo. Por que, co? Vai pro óculos. Meu Deus, cara. Valeu, duro. Ah, não. Não, pode devolver. Pera aí. Seis coletes. Três. Seis. Pronto. Cara, velho, esqueci agora, rapaz. Você vai me matar. Vocês têm que acreditar em mim. Ah, entendeu? Análise. Cara, esse policial tá de palhaçada. Esse era o meu... Da Giki aqui. Tá vindo? Tá. Cara, o... Eita, caraca, chegou na cidade, velho. Esse daqui é muito topo. Tem qual que é esse? 26. Oh! Chegou de mim. É 23, não. 26, cara. É, ó. Ele sai sozinho. Beijo meu pé aí. Ai, 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 ai. Que os outros policiais ali não são da Giki, não? O da Giki tá chegando. É Giki, pô, gente. Giki, Giki. Boa noite, ô, polícia. Boa noite. Tá falando com os rapazes ali. São o Guizão Recruta, aqueles dois ali? Lá perto do meu carro. Tão com uma camisa meio cinza. Minha voz sendo normal. É, acontece, cara. Eu me vou vir com um cara aí, e esse cara tá me subordando agora, cara, num valor de um milhão, velho. E eu vim aqui pedir uma ajuda pra vocês, que eles vão me pegar, velho. Tá. O que que aconteceu? Conta a história. Ele, ó, eu vou resumir pro senhor não ficar meia hora aqui. Ele me deu uma hora pra mim poder tá passando um cacá pra ele. E já vai acabar o tempo, cara, e ele quer que eu vou lá passar dinheiro pra ele, e esse cara mexe com coisa ilegal, entendeu? E se tu tiver precisando que a gente vai dar um cacá, você tá muito enganado. Rapaz, eu não vim pedir dinheiro não, eu vim aqui pedir ajuda, o cara tá andando com armamento pesado, você não é polícia não? Tá. Eu sou bem com ele. E por que que ele... Tem que chamar o Giki, cara. Cadê o Giki? É, pois é. Cara, e não é isso, tá vendo? Toca a TI, toca a TI. Eles podem montar uma estratégia aí pra armar uma emboscada pra eles. Senhor, sabia que eu vi uma publicação sua em uma rede social falando que o senhor roubou carro? O senhor pôs uma foto e mais um carro roubado. Ele tá ligando, cara. Aô, oba. Alas, é, chegou já ou não? É, o cara aqui que vai prestar o dinheiro pra mim, ele tá enrolando, cara. Ele parece que foi sacar o dinheiro. Mas eu não tô enrolando você não, cara. Eu tô aqui esperando aqui pra poder pegar o dinheiro e plantar a localização pra você. Ele tá aqui na... Não é você que tá aqui no carro preto então, não? Não, não, não. Não, não. Nem tem carro preto. Ó, o pessoal aqui tá ficando impaciente aqui, ó. Tão tudo querendo ir atrás de você, já chegou mais gente. Não, cara, que é isso. Mas ainda bem que eu fiz negócio com você, né, cara? Ainda fica os outros. Pode ficar tranquilo, cara, que vai ser tudo pago. Só tá ficando impaciente aqui, entendeu? Já chegou mais gente, tem mais gente envolvida já na história, entendeu? Não, cara, que é isso, cara. Isso. Não, cara, que é isso, cara. Pode ficar tranquilo que aqui vai tá tudo certo. Eu vou roubar esse dinheiro pra você, tá? Ó, quanto tempo? Daqui quanto tempo? É, ele me pediu 30 segundos, 30 minutos, cara. Acho que é um cacá, né, mano? É um cacá, né? Dinheiro que se acha em qualquer lugar. Não, cara, já passou uma hora. Não, mas falando agora que ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Ah, ainda. Calma aí, ele tá ligado aqui, ele tá ligado aqui. Vai lá, vai lá. Pô, cara, ele vai matar eu, cara. Vocês têm que me ajudar, cara. Calma aí, você tá. Calma aí, vai resolver isso. Ele falou que chegou mais gente, quer pegar eu, cara. Eu não tenho cacá não, cara. Eu sou pobre. Eu trabalho de lavar carro. O que é aquela foto lá no Instagram? É que ele é pra ganhar like, senhor. Pagar like. Não, se eu não me engano, ele tava aí fazendo o recrutamento da polícia aí. Tá mesmo, rapaz. Cadê esses caras, véi? Tá aguardando a jipe. Eu? Cadê que é a jipe? O senhor aqui? Então, cara, vai cá. Então, seu polícia. Aqui. Na onde? Aqui? Aqui? Na onde? Sim, sim. Pô, senhores. Os senhores podem se retirar do prédio pra gente mesmo? Esse cara aqui tá botando moral. Pai prédio grande, hein, maluco? O que que cê tem a nos dizer? Então, seu polícia. Eu vou ser breve pro senhor, entendeu? Eu vim aqui pedir um apelo pra polícia porque eu tô numa enroscada. Vou meio que resumir. O cara, ele quer me pegar. Ele cobrou um cacá pra mim passar uma grana pra ele em troca da minha vida. Só que eu não dei um cacá, você entendeu, cara? E eu vim aqui fazer as denúncias porque o cara, ele mexe com coisa ilícita. E o cara tá cheio de armamento pesado e tem uma gangsta pesada. Então, a única pessoa que eu sei que pode bater de frente com eles é vocês. Troca da minha vida que eu não quero morrer. Aí, cê sabe quem é? Nome? Ele é 01 de uma... De um estabelecimento ilegal. Qual seria esse estabelecimento? Só que no momento, eu esqueci. Eu não tô nem zoando. Eu esqueci o nome desse estabelecimento. É de quê? De lavagem? Falaram, segundo as informações, chegou no meu ouvido que ele é da milícia. Ele é o 01 da milícia. E qual que é o nome dele? Eu não sei, rapaz. Ele nunca falou o nome pra mim, não. Só que agora, eu tinha uma hora pra passar um cacá pra ele. Ele tá ligando, já ligou duas vezes atrás de mim. Eu tô aqui esperando o senhor. Troca o telefone dele, cê sabe? Eu sei, rapaz. Eu sei. Mas aí, se eu passar, ele vai pegar. Ele vai saber que eu passei, não é? Não. Várias pessoas podem ter o telefone dele, entendeu? A gente precisa de informações pra gente te agir. Mas, ó. Ele vai querer se encontrar comigo. Você quer... Pode ser... Ele tá me esperando. A gente vai ficar descaracterizado esperando o bote dele. Eu vou ficar na onde? Porque eu tenho que chegar lá e mandar a localização pra ele, né? Que ele tá me esperando. Acabou de mandar mensagem aqui. Qualquer coisa, o senhor vai com a gente. Aí, a gente se distrai e você... Tá, mas assim, ele é forte. Ele tem muitos olhos na cidade. Se ele me ver com vocês, ó. Capo gato. Por isso que eu tô falando. A gente vai estar disfarçado. Dá de eu ir com o meu carro e seis com os seus tampados de negro, porta-malha e tudo descaracterizado. Rapaz, será que agora vai dar bom, rapaziada? Será? E eu tô com uma arma bem aqui do lado do policial. Olha só as ideias. Rapaziada, vamos ver o que que dá, hein? Vamos ali pra fora que o... Aham. O resto tá... Tem grande mais, uai? Tá acabado. Aí até o C tá se perdendo, rapaz. O que o senhor tem em mente? É pra mim, uai? É pra mim? E aí, rapaziada. Vamos ver o que que vai dar, mano. Aí, rapaz. Eles vão vir descaracterizados também? O que que o senhor tem em mente? E junto comigo? Como que é? Ele tá ligando, ele tá ligando. Opa! 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 O carro rosa aí, tá vendendo? É! Já vendi, já! Já vendi! Vendeu, então. Uhum. Era outra pessoa. É... A gente faz o seguinte. Você marca o local de se encontrar com ele. A gente vai estar ao redor, escondido. Quando ele chegar, se estiver conversando com você, a gente vai dar a voz nele. Como assim, conversando com... Ah, tipo radinho? Rádio? Rádio? Não, quando ele chegar na sua frente, assim, pra conversar com você, a gente vai dar a voz, entendeu? Uhum. Entendi. Beleza. Vou ligar aqui pra ele e falar que eu já tô com metade da grana que ele quer. Pede pra ele levar uma arma que seu amigo vai comprar, qualquer coisa. Oi. Eu vou com você. Aí você tem como dar um... Aham. E aí, eu simulo como se fosse comprar a arma dele, viu? Tá bom. Fala com a arma que seu amigo. Obrigado, viu? Nada. Oi, Steve. Fala. Qual que é o carregado, senhor? Cabo Night. Por que é? Por que eu não gosto do meu rosto? Você é por isso também? Por... Eu não sei, cara. Tô gostando do por isso já. Deixa que eu acelar na Holanda aí, cara. Aí, aí, já. Tô ligando pra ele, mas o senhor tá chamando. O senhor quer me passar seu contato? Eu vou lá ver se consigo mais informação dele pro senhor. Pode anotar aí. 791-064. Nome? Primeiro sargento? O senhor conseguiu o nome dele e marcar o encontro. Pega aí. Opa, ele acabou de mandar mensagem aqui. Acabou de mandar mensagem. Opa, e aí? Tô pegando o restinho da grana agora, meu parceiro. Pode contar comigo, que aqui você vai ser... Você vai ter o melhor funcionário de sua vida, cara. Ele ligou, cara. Oba, oba. Tá me escutando? Ele ligou, velho. Acho que ele tá... Que ele tá tentando... Tá tramando alguma coisa. E aí, cara? Tá ruim de cabeça aí, é? Não, eu... Sem querer tava com a garganta... Entendeu? Tô pegando o restinho que falta aqui pro seu dinheiro agora, cara. Não, é. Desculpa a demora aí, hein? Não, mas é... Falta quanto? Falta 200k só. Tô pegando emprestado com um, pegando emprestado com o outro. Mas depois disso, você vai arrumar um serviço pra mim, né, cara? Onde você tá? Oi? Cortou sua voz, hein? Tô ouvindo? Agora tô. Onde você tá? Onde você tá? Tô aqui na casa do parceiro. Ele tá me arrumando uma grana. Ah, entendi. Aí já te ligo de novo. Vai, é... Deixa eu arrumar seu número aqui, certo? Aqui, porque aqui tá dono do carro. Qual que é seu número? Qual que é seu nome? Pra me botar aqui? É o Pablito. Pablito. Eu mandei pra você como é que é. Ah, calma aí. Meu parceiro aqui tá perguntando se você vende alguma munição, arma. Ah, eu não vendo munição, não. É, que ele quer comprar uma arma. Airsoft, já ouviu falar? Airsoft? Não. Ah, Airsoft, você vende essas paradas aí, então. Vamos saber também. Entendeu? Pede 3,5 mil. Com isso que eu trabalho, entendeu? Ele quer 3,5 mil, cara. Ele quer 360 mil. 60 mil cada ou tudo? É 360 mil. 360 mil cada? Isso. 360 mil. Tá, pode pedir aí 3,5 mil e um emitar. É isso que é 360 mil, entendeu? Ele quer 3,5 mil e uma emitar. 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 Emitar, emitar. É que eu não sei o nome de arma, cara. Eu não faço essas coisas, não, cara. Vamos pra ele. Aí eu vou te ligar, ele vai querer. Beleza. Peixão. Fechou. Vamos junto, meu mano. Cara, véi. Nossa, eu tô nervoso, cara. Ele vai me matar, véi. Eu não quero morrer. O cara achou que ia ser mais esperto que eu, maluco. O cara ainda é mais esperto que eu, não. Você entendeu, cara? O cara ainda é mais esperto que eu, não. Não vou sair por debaixo nunca, rapaz. Nunca, rapaz. O errado foi ele deixar o vivo, rapaz. Você entendeu, maluco? Você entendeu? Cadê a rapaziada? Eu te chamei de novo. Esse que tá ali, não serve? Não, tem que ser... Domingo. Na hora que ele pedir a grana pra mim, cara, o que eu vou fazer? Eu vou estar com você, né? Que eu vou pegar lá. Mas você vai esperar ele botar a arma na nossa cara Primeiro, na hora que eu chegar com o celular, ele vai falar Cadê a grana? E aí, eu vou falar Caraca, 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 caraca. Eu acho que eu só falo, cadê o Pixis? Porque pode chegar e falar, não, e a arma? Você trouxe? Ela trouxe. Aí, já é. Então pronto, maluco. Caralho, eu tô nervoso. Pronto, chega. O que que acontece? O Zé tá querendo pegar ele? Tá ameaçando ele e quer que ele pegue um dinheiro. Ele passou o telefone aqui, eu peguei. Falando que já tá com dinheiro. Pra marcar um local. Eu fiz o pedido de duas, de três, vai imitar. Três, five, vai imitar. É, vamos lá ver essa situação aí. É o 01 da... Você me explicou qual que é a situação? É, o 01 da milícia vai se encontrar com ele. Cobrando dinheiro que ameaçou ele de vida. Que ele precisa passar esse dinheiro pra ele. Eu fiz o pedido de três, five, vai imitar. Aí, a gente precisa ir lá ver essa situação, entendeu? É que eu falei que um parceiro meu ia prestar, pegando dinheiro emprestado, poder pagar ele, né? Aí, eu já falei que meu parceiro queria comprar umas armas também. Colocou dinheiro. Um cacá, cara. Que ele que ia cobrando pra mim, cara. Mas eu não quero um E. Caramba, hein? Vamos lá. Eu não quero. É... Você descaracteriza lá, ô. Tô com fome. Falar pra ele mandar a localização, eu espero os rapazes. É... Fala pra ele, Rico. Você tem veículo? Tem o meu carro ali, ó. É? Que aí eu puxo aqui, ó. Tá, tá. Eu vou falar pra ele, falar pra ele, então, é... Vamos escolher o local pra nós ir. Fala o local que você acha. Falar pra ele pra nós contar naquele estacionamento vermelho, então. Pode ser. José, meu parceiro, tranquilidade? Tranquilidade, cara. Nós tá colando aí. Traje lá da frente? Não, é, bora... Não, você quer... Eu tô aqui no norte, cara. Manda a localização aí, você cola aqui. Tá, manda a localização aí. Amigo, o que que é o dinheiro? Tá aí? O dinheiro não, o que que é a arma? Isso. É, ele é forte também, cara. O cara é forte também. Aí, eu e ele e dois parceiros só. Ah, beleza. Deixou aqui. Ele vai comprar as armas pros outros também. Ele pediu mais. Pessoal, já tô arrumando até crente pra você, cara. Até que você não... Prejuízo. Tá louco, tá louco. Você que tá louco, tá bom. Vai, manda a localização. Vai mandar a localização. Só nós dois, velho. Vai tá comigo. Ah, é que eu achei que os caras iam seguindo, né? Pô, achei que os caras iam seguindo. Não, eles iam ficar ao redor, escondidos, entendeu? Ah, cara, porra. Qualquer coisa os caras não vai, velho. Não, mas agora que já falou, a gente vai. Não, é porque eu não sabia dessa parte. Cara, velho. Será que só nós quatro vai dar conta? Quer dizer, seis três só, né? É. Acho que vai dar ruim pra nós, hein, cara? Não, agora eles vão estar com o batalhão lá. Se você fala que era só nós dois, eles iam no máximo com dois. Rapaz, se só comigo ele estava com uns 40, nego, só comigo. Imagina com o eu e o C, já ia estar mais uns 50. Por isso que eu falei, era melhor ter... Ter... Falando que eu sou dois. Mas não sabia dessa parte. Cheguei. Peraí, só um minutinho que eu já volto. O cara tá falando que tá demorando, velho. Bora, entra aí, meu co... Cadê o resto? Tá só trocando de roupa. Fala que a gente tá chegando já. Não, vamos, vamos, vamos. Vai lá pra estrada lá que eu falo que o carro quebrou. Aí eu mando localização. Tá. Vai, falta alguém? Falta os dois, tem mais dois. Cara, ele vai achar que eu tô dando calote nele. Acho que iniciar a impulsão é meio pesada, né, mano? É, meio pesada. Dá pra prender os caras, hein? É, é isso que eu quero, mas os caras não agilizam, mano. Ah, vamos só nós mesmo, hein? Foda-se. Ah, não vai morrer, moé, tá maluca? Que morreu? A gente não sabe por que ele tá mexendo, não. O cara botou, foi 30 negos em cima de mim. Mecânico não tá querendo aceitar... Tô ouvindo, mas o mecânico não tá querendo aceitar vir aqui, não, velho. Tá. Vou ligar e chamar de vídeo, hein. Aí, ó. Tá tudo arrecaçado. Quer nada? Que eu vou te mandar a localização se bem aqui. Cara, eu mandei a localização. Tá ligando. Vai dar merda, rapaz. Tem 10 que tá chegando ali já, ó. Cadê o dinheiro do mano aí? Polícia, polícia, polícia. Ali é a mota, moleque. Polícia, polícia. Mota, 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 mota. Ah, mano, o que fizeram comigo aqui, mano? Me encapuzaram aqui. Ah, então você... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.